Brassali, a impressão é de que nós estamos diante de um caso bem emblemático porque nós conversamos com a delegada da criança e do adolescente, com o Conselho Tutelar e as informações são um pouco conflitantes as informações da delegada e do Conselho Tutelar elas acabam que parece que não casam, vamos dizer assim, não combinam as informações porque de acordo com a delegada, o laudo que ela recebeu do IML ainda na tarde de ontem a criança morreu de causas naturais Na verdade essa criança sofreu um acidente, a gente não sabe se houve violência ou se realmente foi acidental e ele sofreu uma fratura na perna no domingo de carnaval ficou internado alguns dias no socorrão e na quarta-feira de cinzas ele teve alta Ontem, esse choque hemorrágico, essa rotura de aneurisma pelo que a gente viu provisoriamente no laudo, aconteceu em consequência desse trauma que ele sofreu Se a criança não tivesse sofrido um trauma, não teria chegado a óbito mas a gente não tem como dizer ainda o que ocasionou esse trauma, se foi um acidente ou se foi uma violência Por isso o caso vai continuar sendo investigado Exatamente, a gente vai continuar as oitivas, vamos ouvir vizinhos da família vamos ouvir a mãe da criança que estava no momento em que ele sofreu a queda que chegou a fraturar a perna Segundo as informações da própria tia da criança, o menino de apenas um ano sofria maus tratos ficava com fome, não tomava banho e por isso a tia pegou a criança para cuidar E nós ouvimos isso dos conselheiros tutelares que nos informaram toda essa tristeza Mas esse caso lamentável aqui na capital, supostamente caso lamentável Porque não tem nada comprovado ainda A testemunha que a tia da criança já falou para os conselheiros E como disse a própria delegada, não há ainda que se culpar alguém Tem que esperar ainda o resultado do inquérito ser concluído Maus tratos em questão de higiene básica, alimentação, entendeu? Até por conta disso a madrinha pegou a criança para ficar com ela na casa dela Só que ficou sem condições financeiras, aí teve que devolver a criança E a mãe ainda, a mãe biológica da criança está gestante Aí por esse motivo ela saiu de casa, quando ela voltou Não encontrou mais o padrasto e o filho dela disse que ele levou para o hospital já sem vida A mãe se deparou numa situação dizendo que ela não sabe como aconteceu isso Como eu disse, Brassale, parece mesmo que estamos diante de um caso emblemático Porque a delegada disse que o laudo emitido pelo IML apontou morte natural E os conselheiros tutelares contestam Dizem que havia questão dos maus tratos, a criança tinha hematomas pelo corpo E que vão continuar auxiliando aí até que o culpado ou os culpados sejam de fato punidos E nós vamos estar de olho, não é Brassale? Vamos estar de olho aqui, não é verdade meu amigo? Então é com você aí no estúdio Brassale